Fala aí Platinosos, que você tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Netrof, um novo servidor FURIA BR É... Bom galera, acho que o Platinosos aqui está fazendo cartão Platino, devolve o loot, vem aqui, vem Vem, volta aqui, vixe, nossa senhora Tô uma carreada atrás do Platinosos, vamos farmar uma peça, tropa Bom galera, já farmei bastante peça aqui, farmei bastante madeira também, ó, pedra É... Só o ferro que não tem galera, triturei tudo que eu tinha ali, mas deu muito pouco ferro É... Deu bastante peça, mas pouco ferro Netrof Então agora eu vou chegar aqui, vamos colocar nossa base Vou colocar no mesmo lugar que eu tava antes Aqui tem um lugar bem plan, tropa, aqui ó, bem aqui, ó É plan, galera, e dá pra você fazer uma base gigantesca aqui, ó, pra quem joga em plan, tropa É o melhor lugar que tem pra fazer base Ai caramba, eu queria ter colocado a fundação alta, tropa, agora já era Eu vou fazer base em outro lugar depois O problema é que você colocar de novo a base no chão, você precisa de 24 horas, tropa Deixa eu fechar isso aqui, ó, já vamos upar logo tudo aqui, galera Primeira coisa que você faz, ó, chega na base, já vai upando tudo pra pedra Você já tem que tá com o loot, galera, de você fazer a base e de upar pelo menos onde tá o seu gabinete, tá Onde você vai guardar seu loot, ó E eu já chego na base com as peças que é suficiente, né, tropa, pra poder avançar a bancada praticamente, né Eu já tenho mais 712 que sobrando Aí, ó, upando pra ferro A parte que eu... Bom, galera, eu tava aqui farmando o sufurno, né, tropa Pra deixar queimando, enquanto eu ia farmar peça E veio um Platinosa aqui na rua farmando, né, tropa Veio trocar pro EVP com o alfa no cutelo Consegui matar o Platinosa, tropa E ele tava com mil e tantas peças também É a mesma coisa do outro servidor lá, né, tropa O Platinosa farmando rua aqui em frente Aí vai querer trocar pro EVP em vez de sair correndo Ó o outro aqui trocando pro EVP também, ó Vem aqui Platinosa, vem Vamos ver quem é a minha, ó Ixi, derrubou o outro já Vem Ó, eita nóis Ah, vou acabar morrendo o Platinosa, não é possível Como eu não tenho nada da mochila Tome Tô mostrando Sempre 10 na testa Platinosa respeitou, Alphabet Ih, morreu igual bosta Dei mil loot Ah, não tem nada de loot Eu tava farmando madeira, galera Pra poder colocar pra queimar Dei madeira, o que que eu faço, cara? Eu dou liberação do mapa e nasce em qualquer lugar Aí eu começo a farmar madeira Aí eu coloco pra fabricar a fogueirinha Eu chego na base e eu destravo, né E aí eu coloco no gabinete Bom, galera, terminando já Vamos começar o nosso primeiro raid Então, né, tropa? Já avancei a bancada Já estudei a bomba óleo É... Ixi, deixou a porta aberta Será que vamos dar uma guagdap aqui, tropa? É base de clan, hein? Você tá aumentando a base agora Oi, Platina Tome 67 Nossa, foi na cabeça Fica parado aí, Platina Pelo amor de Deus Mas 67 Olha aí, não contou dano Porque não pode, olha aí Ô, ele tá de roupa Meu Deus, o Platina parado Deitado no chão E eu errando Oi, abriu a porta Tô pro lado de dentro Platina, respeito, ó Falei, ó Olha aí que ideia Platina Quebrar a cama daqui Eles vão ficar todos doidos, tropa O problema é que eu não tenho Eu não tenho bomba ainda, galera Eu já aprendi a bomba óleo Só que eu não tenho bomba travada ainda Eu tava dando liberação Pra farmar madeira, né Ih, abriu o gabinete Olha aí, galera Nossa, tomara que Se tiver duas bombas Olha aqui, já era Tome Vai, morre logo Morre Tome Ó, Platina O mesmo buque eu lá Fica dando soco sozinho Aí você quer pegar o cutela Quer pegar um bastão E não consegue Porque o personagem Fica dando soco sozinho Ih, nasceu na cama Meu Deus do céu Nascer justo na cama Que eu tô pra Tinar E também é demais, né Nossa, roubar essas madeiras Ixi Bom, galera Já coloquei pra grafitar aqui Fogueirinha Machadinha de pedra Então madeira e pedra Eles não pegam de volta Tome Ixi, nossa Tanto de gente tem aqui Meu Deus do céu Tome Ah, vou usar o reviver Fecha a porta Uso o reviver e pronto Meu Deus Para de dar soco Pega o cutela Pelo amor de Deus Aí o bug que eu falei O mesmo bug que deu Com o menino lá Com o prato nosso Que ele tava do outro lado Nossa, e esse tem Bastante loot aqui já, galera Ó, cartão roxo Cartão azul Eles tavam fazendo Militar, certeza Travar o loot deles aqui Porque eles vão ter que Farmar tudo de novo Loot pra colocar no gabinete Dropando os loot no chão Tome Tome Não tem bomba aqui Se tivesse uma bomba óleo aqui Aí o raidava o gabinete Quebrava todas as camas deles Tome 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 Respeito alto Platinovski Não adianta Bem Ó, foi a lenda Ih, me mataram Era uma vez a lenda É a lenda, né Ben Que pra ser lenda tem que morrer Então morreu Era uma vez Platinovski Platinovski Vou voltar lá, galera Olha isso, ó Acabou de tomar um Meu Deus, Platinovski Acabou de tomar um Going Dap E não aprende Saiu e deixou a porta aberta De novo E ele vai abrir, ó Alguém vai abrir essa porta Que eu tenho certeza Ih, não tem nada a perder, galera Pra vocês verem Eu já levei o loot Deles embora pra base E agora eu tô com bomba Travada aqui, ó Ai, aqui O gabinete Platinovski O que você fez? Ele vai ficar abrindo a porta Eu vou fechando Ele abre ou fecha Tome Tome Até as bombas fabricar Duas bombas óleo Opa Passou Tome Ó, os osso Em vez de entrar junto, galera Ele fabricou a bomba Agora já era A base é minha Platinovski Sinto muito Mas você perdeu sua base Por bobeira Os Platinovski Os caras ficam Tando apavorados Eu falo pra vocês Não apavora, galera Não apavora Galera, esse servidor aqui Tá muito top, galera Eu não ia jogar Esse servidor aqui, não Eu ia começar Servidor só segunda-feira Na outra segunda, né Troca Mas aí, galera Jogando no servidor Eu descobri que tem Vários clãs aqui, galera Que é clã focado, né Troca É mesmo que Que eu sei que era Focado antes, né É, tem o clã da Legend Que tá aqui também Lembrando que a Legend Não é mais a mesma Legend Se não me engano Eles venderam o clã, né E aí, quem tá jogando No clã deles São outros players, tá Eu quebrando a Eles tem cama aqui Agora eu vou quebrar Essa cama deles Estava doando a cama Uma pro outro, ó A cama que sobrou A parede aqui Ver se eles tem mais cama Ó, trancar o gabinéis Já upei o gabinéis Pra pedra também Pronto, já não tem como Eles pegar mais Já era, galera Agora é só levar O Luxembol pra base Deixa eu ir trancando aqui Ixi, tem um aqui dentro ainda Tome Tome Um não, tem dois Hoje é onde você estava, Platina Eu tranquei tudo, ué Vem, ah, merda Ai, caramba, tropa Eu coloquei uma Eu coloquei uma porta De pedra lá, tropa Ele vai raidar Ó lá, eu tô falando Vai raidar, já era Ah, o loot de Eu queria os cartão, galera O cartão roxo e o cartão azul Ah, pegou o gabinete deles Do lado de fora aqui Eu sou esperto Ó, mano Ai, que patinho Gostou de bomba Aí pegou o gabinete deles Do lado de fora lá, ó Eu acho que o gabinete ainda era meu E eu não consegui construir Por quê, hein Ah, já fechou aqui já também Bom, galera Eu tenho cama aqui fora Eu vou tentar Eles vão vir buscar o gabinete aqui fora Eles vão tentar colocar o gabinete lá Não vai conseguir Aqui, ele aqui, ó Falei? Volta aqui, Platina Tangudu Ô, gazela Tome Tome Ó, meteu bomba no chão Ai, socorro Ah, usou o reviver Foi esperto, Platina Foi esperto Salvou o clã, troco Porque se ele não tivesse usado esse reviver É... Ninguém mais teria cama Voltei de novo, troco Voltei com bomba Beleza Opa, SMG, cartão azul Pelo menos eu recuperei Recuperei não, né Que já era deles, né SMGzinha Oi, Platina Ai, caramba Podia ter entrado, galera Eu fiquei com medo de colocar a bomba de novo Aquele Platina, ele é bem esperto Bom, galera Então é isso aí Eu vou levar esse lootzinho embora Olha aqui, Tropa Do lado da minha base Os Platinotos querem fazer uma base igual a minha Daí eu acho que é inscrito, né Tropa no canal Ah, quase Nossa, por pouco ele abre a porta Já ia tomar o Goying Depp também Quebrar essa cama aqui Eles ficam doidos Aí eles abrem a porta Colocar a bomba fabricar aqui já Ah, tá de madeira ali, ó De pedra Dez bomba Olha, não é raida Vai dar Vou colocar primeiro o gabinete pra fabricar Porque senão vai acontecer a mesma coisa do outro Tem que ficar esperando, né Tome Tome É dois Abre a porta, vai Isso Boa, Platina Muito obrigado Tome Ferrou com o outro Ferrou com o amigo dele, meu Deus Você abriu a porta O amigo dele tava colocando as forjas Acho que dentro da base Oi, tadinho Platinotos Pronto Já perdiu a base também Meu amigo Nunca faça isso Nunca faça isso Não abre a porta Espera o tempo que for Mas não abra a sua porta Faz um jarvan do lado De fora da sua base Mas não abra a porta É, bom galera Falando dos clãs Que tá aqui Tem um clã É, os maloca Também tá aqui O clã do maloca Também tá aqui no servidor É, tem o clã da leve Também que tá aqui no servidor Tem Ah, esqueci o nome do outro clã agora Mas tem mais dois clãs ainda Que era clã Que jogava bem, né Pelo menos Antigamente, troco Como o jogo ainda prestava, né E essa base aqui, troco Base não, jarvan, né É início do servidor, né, troco Tem que radar todas essas coisas De madeira e pedra aí, ó Amanhã é isso que tá tudo de ferro Ah, bando Amanhã é isso que tá tudo de ferro, troco Tem muita gente que não dá moral pra isso aqui, ó As bases pequenininhas de pedra Amanhã Ela já tá de ferro No, no, depois do No segundo, terceiro dia Você volta aqui pra poder Pra poder ver a base que tá de ferro Você chega e tem um gigantesco De uma base dentro É, em cima dela E aí no começo era só um jarvanzinho Então por isso que eu raio de tudo, galera Esse jarvan de pedra, de madeira Que tiver no início E às vezes você dá sorte Entrar num, pegar uma bazinha dessa aí, ó Você achar a arma boa já, galera Que os caras já fizeram o board Já fizeram o Avenger Já fizeram É, cardão Esse tipo de coisa E você pega o luxo deles tudo Tinha que nessa na base não, troco Dei liberação pra poder Pegar mais bomba Que faltou Aí faltou uma ali ainda Aí faltou uma Agora dá pra explodir Pronto Aí a bomba Cuidado que explode Bom, eu falei que explodiu Eu não quis escutar Ixi, tá dormindo Ele acabou de logar Espresso nosso, meu Deus do céu Acho que tomou desconecte, coitado Bom, agora quando voltar também Já não tem mais nada, né Olha, tava farmando madeira Coitado Acho que ele foi colocar a madeira no gabinete E tomou desconecte Pronto, já tomou Normalmente vai quitar O seu drogote de raiva, né Mas é isso, galera Amanhã continua Tamo junto Tchau